Ó, quem perder aqui... Pula na piscina. Pula na piscina. E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês. Aqui, mano, no canal do Anahort, é o seguinte, rapaziada. Hoje eu comprei mais uma pista Hot Wheels, tá ligado? Eu já tinha essa grandona aqui, rapaziada. Essa pista aqui, rapaziada, já faz um tempo que eu tenho ela, tá ligado? É a maior que eu tenho atualmente. Mas ela, rapaziada, dá continuação, tá ligado? Pra vir em outros carrinhos aqui e também entrar nessa pista. Mas hoje, rapaziada, eu comprei essa nova pista aqui, tá vendo? E eu vou montar ela agora, juntinho com vocês. E eu quero mostrar, mano, como que ela funciona. Mano, hoje quem vai participar de vídeo? Coronado, Cabis e Vitão. Mano, vocês estão comigo? Gente, a rapaziada não tá aqui em casa hoje. Eu já quero deixar isso aqui tudo montadinho pra o dia que eles virem, a gente, mano, fazer o grande racha, mano. Essa pista aqui, mano, que eu já comprei faz um tempinho também, eu não abri porque eu quero fazer um grande racha com os moleques. Tem uma, duas, três, quatro pistas, tá ligado? E, mano, ela é daqui de dentro. O pote é a própria pista. O pote é a própria pista, tá ligado? Então, o dia que tiver, rapaziada, todas juntos, eu vou abrir essa pista pra vocês. Essa pista aqui é surpresa. Mano, então, bora pro que interessa. Vou montar essa pista pra vocês. E hoje, mano, a gente vai fazer um desafio. Fala mesmo. Porque essa pista aqui é desafio, tá ligado? Mano, essa pista aqui, rapaziada, eu vou montar aqui pra você ver, ó. Rapaziada, eu montei aqui, mano, esse pedacinho. E se liga, gente, ó, pra vocês entenderem. É uma balança. É uma balança. E os carrinhos vão caindo dentro da balança. Aqui, como vocês podem ver, ó, tem um alvo. E aqui tem um alvo. Aí, ó, o carrinho vai vir, ele vai ser lançado aqui pra dentro, onde tem essa balança, tá ligado? E quanto mais carrinho aqui dentro, ó, esse lado abre e a pessoa que tiver do outro lado persa, tá ligado? Então, a gente vai montar aqui a pista agora. E, mano, que o desafio comece. Então, a gente vai montar aqui pra dentro. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Meu amigo, eu acho Quem for mais bom de mira Vai ganhar esse desafio, tá ligado? De dois, de dois, ó Acertou Bom, rapaziada, é o seguinte Eu com o lado de começar aqui agora E, mano, quem acertar mais os carrinhos Dentro ali, ganhou, tá ligado? Opa Em três, dois, um Valendo Quem tirou a boleta, tá brincando Não, eu ia falar que não tava valendo Ele acertou um Não, e tá mais difícil pra mim, meu, subiu Cadê os carrinhos? Pulei por cima Por que tu pegou tantos carrinhos, tá ligado? Um Pega um carrinho e câmera Joga pra mim, o carrinho, joga pra mim Sai, sai Um pra cara, um pra cara, um pra cara Cadê? Sai fora Não, vem Pega aí, não vale mexer a pista Vai Ai, meu Deus, joga, joga Não, se ele acertar mais um Se eu acertar, esse que eu ganho Ah, não É o de cada vez É o de cada vez É o de cada vez, sai fora Não, eu acho também Tá voltando o carrinho, tem um pra lá Dois a dois, rapaziada Mano, quem acertar, ganha Quem acertar, ganha Não, mano, a chance de cada, deixa aqui Quem acertar, ganha Mano do céu Nossa Pô, você acha que eu percebi, rapaziada Que vai ter que comprar mais carrinho pra fazer esse desafio Tem que comprar mais carrinho Porque, mano, a pessoa pode ficar acertando infinito Eu peguei tantos carrinhos que eu tinha E... E... Você vai acertar pra mim? Mano, eu peguei tantos carrinhos que eu tinha E, tipo assim, tá empatado Uh! Ganhei Viu? Acabou os carrinhos, foi isso que eu falei Ele não caiu, não abriu o bagulho Ele não abriu Não, 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 não valeu Não valeu, rapaziada Não Hã? Você acertou mais carrinho É, você acertou mais carrinho Mas o legal era o bagulho, tipo assim Abrir e cair os carrinhos do adversário, tá ligado? Mano, é nervoso Ô, esse negócio aqui é muito carrinho pra você poder brincar Se ficar empatando Já era, não cai nenhum Ah, eu tenho seis carrinhos Eu achei que era muito Cadê outro carrinho? Eu tinha seis Tá lá Rapaziada, a gente vai fazer mais uma vez Uma minha rebancha, tá ligado? Vai, Coronado Eu sei o que você quer fazer com todos os carrinhos Vai Ah, se eu fosse mais forte, eu juro que ia acertar Então vai, então Rapaziada, a gente vai fazer uma fileira aqui, rapaziada Eu juro que eu acertava o mesmo dois Olha, mano Eu vou fazer uma fileira É que eu achei que se eu acertar forte, eu vou lá tudo lá longe Ó, pega a visão Em três Em dois Um Nossa Nossa Crudiu Nossa Crudiu Deixa eu fazer, vai, uma vez eu Então vai Três, dois, um e Nossa, é muito ruim fazer Uou Mano, mas tá pegando jeito Mano, deixa eu tentar fazer uma vez Mostra Será que eu tô pegando jeito? Rapaziada, vamos bater mais uma revanche E quem ganhar essa Ó Tem aí o cabelo Não, é verdade? Então bora Deixa meus carrinhos pra cá Você pegou todos Porque a primeira rodada inteira se jogar Então ó Três pra mim Pra começar Então vai Rapaziada Bora então Em três Dois E um Uh, já acertei um Sai fora Sai fora Acertei dois Nossa Acertei dois Manda aí, manda aí, manda aí Acertei três Ah, não, não, não Rapidinho Caralho Nossa, dominei agora Mano, agora Vamos fazer mais uma Quem ganhar ganhou, hein É Agora vai ser a nega É, vai ser a nega Joga aí que agora, mano Melhores treinos Quem ganhar essa aqui Já era Nossa, acertei as seis Rapidex Fecha aí Em três E dois Um Um Acertou Não Nossa Nossa, que ele já engorre muito Não Uma Joga o pau aí Não, não vou acertar não Duas Não 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 Joga mais Ai, meu Deus Acertei Ah, se eu acertar Esse aqui eu vou ganhar Será que vai abrir o carrinho Nossa, você empurrou Não 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 Joga pra mim Joga pra mim Oh, precisa muito de mais carrinho Pra esse jogo, velho Ah, vamos devagar, mano Vai Nossa, que horrível Mano, eu vou ganhar Muito calmo Será que você acertou Esse derrubo os meus? Eu acho que eu derrubo Ai Ah, não Amasiado, eu tenho que comprar mais carrinho pra brincar, mano Eu preciso da brincadeira com todo mundo Porque, mano É muito bom, velho A adrenalina que dá, bicho, nossa Véi Agora vai seis dois Pra vocês verem Mano De verdade, velho Que bagulho louco Não Que do céu Que bagulho da hora, velho Juro, mano O Coronado, ele ganhou a primeira vez de mim E depois perdeu duas, mano Acertei três seguidas Como que vai Ó, pra você entender, Gui Deixa eu ir pegando os carrinhos de vocês Vou botar um tapinha Um tapinha no carrinho Abra a boneca Ó, bate uma vez Só pra você ver como é, Gui O outro Não é tão forte Ah, pega, Gui Não é forte? Nossa, Gui Você é ruim, hein? Vai, ó Nossa, Gui Você é ruim Vai, ó Deixa o gato Meu Deus do céu Ó, pega três carrinhos pra cada um E em três, rapaziada Dois Um Valendo Cabe, Zivitão Ó Uh, uh, uh Já acertou um Já acertou um Já acertou dois Vai Vai, vai Vai Meu Deus do céu Vai, Sky Pega os carrinhos, Sky Meu Deus do céu Já acertou quantos? Já acertou quantos? Ai, meu Deus do céu Acertou um ali Meu Deus do céu Mano do céu Os caras tão jogando tudo Ai, o carrinho vai pegar Ai, meu Deus Faltar um pra quem? Nossa Vai, vai, Gabi Sai, Gabi Você vai ganhar Ai, vai, vai Cai, mano Ele bateu a mão Cai, derrubou o carrinho dele Gabi, você foi o grande ganhador Mano, parabéns E aí, Vidão Não, você bateu, velho Foi uma nervosa Vai, você quer Vai querer sua revanche? Lógico Vambora, mano Você não é páreo Em três Ó, coronado Quem perder aí vai pular na piscina, hein É, eu tô avisando a piscina Não, eu tô falando que quem perder aí, ó E quem ganhar daí vai comigo depois, hein Em três, dois, um, balendo Gabi, mano, tá muito bom de mira Nossa, mano Mano, ele tá muito bom de mira Mano, ele tá muito bom de mira, velho Fica mais alto É, ó Vai mais devagar, Gabi Porque o senhor tá baixinho, ó Boa! Ganhou, ganhou, ganhou Abriu 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 Nossa, quatro, cinco? Ah, esquece, o pai é moço Ô, eu vou falar uma coisa pra você Quem acerta É mais difícil, fica mais alto, mano Verdade Nossa, verdade A hora que vai caindo Quem vai acertando, aquele vai caindo Então, ó Só pra fraquinho, ele já entra Tipo, fica menor a rampa, é só? Só bater com a mão um pouquinho só Velho, é muito da hora Deixa eu mostrar pra vocês Não falar que você tá ruim Então, você tá mediando Tá mediando Ó, olha que legal, rapaziada Agora, rapaziada, os ganhadores Eu e o Gabs Gabs, vamos ver quem é melhor Sinalistas Mano, vamos ver quem é melhor de mira Tá, tá difícil Tá largo, tá largo Esse grande desafio Que começa o grande desafio Ó, quem perder aqui Pula na piscina Pula na piscina Real? Real, é Oxe, eu vou pular de mentira Eu vou pular, eu vou pular de mentira Vou pular de brinquedo, que isso? Quem perder, vai ter que pular na piscina Ué, porque tem que ter um desafio, né? Demorou? Desafio aceito Desafio aceito? Tamo junto, então É, bate É nóis, garante Não, mas vocês já perderam Vocês vão ter que pular também Tá louco É um ganhador que não vai ter Eu tenho alergia a água E eu tenho alergia a piscina Eu tenho alergia a roupa molhada Vamos começar esse desafio aqui E pro próximo desafio, rapaziada Vou convocar aqui Tiago Reis Renato Fiorini Guinobre E também Renato Garcia E também, rapaziada O Boquinha Eu vou comprar mais carrinhos, tá ligado? Mano, eu vou chamar todo mundo pra esse desafio aqui Eu quero ver quem vai ganhar Vou ficar de gandola aqui Vai gandola Em 3, em 2, em 1 Vai Credo Opa, opa, opa Olha só, Gabi já acertou 1 Gabi está na vantagem Opa, quase mais um Leonardo vai atirando Ui, na trave Gabi já acertou 2 Gabi está em sono no jogo Leonardo acertou 1 Já está partindo para a vantagem Para o empate Gabi acertou mais um São 3 carrinhos contra 1 Caramba, nossa Agora o Gabi não errou 3 contra 2 Mano, mais um Leonardo empata Gabi não sei o que ele fez agora Eu não preciso comprar mais carrinhos, rapaziada Esse é o último carrinho Já que está empatado Abre os dois Não está, você está ganhando Se eu acertar esse aqui vai empatar Se eu acertar, ele está esvazia Agora se o Gabi Nossa, rapaziada do céu Meu Deus Agora vai, mano Olha só Uou Uou Eee Boa, mano, boa Boa Mais um, dois Nossa, mano, empatou Eu preciso muito de mais carrinhos Eu não sabia que essa pista precisava, tá ligado? Nossa, mano Que bagulho louco Ai, mano Você vai pular na piscina, Gabi Dificultar, dificultar, hein Não Não, aí abre Pode dificultar Você abriu o meu Vai, 3, 2, 1 e Uuu Você ganhou Você ganhou Uou Ai, meu Deus do céu Olha só Gabi acertou 1 Está empatado 1 a 1 O Leo passou batido O Leo bateu na trave Olha só, Leo O Leo acertou 2 O Gabi bateu na trave Leo 3 3 Mais um, Leo Mais um, Leo Mais um Leao Mais um Leao Gado acertou 1 Vixe 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 Oh meu Deus Se ele acertar E agora de novo Último carrinho 3 contra 2 Se o Leo acertar o Leo ganha Se o Leo acertar o Leo ganha Se o Leo acertar o Leo ganha Você perdeu no seu... Foi o que você botou na pressão, vai. Piscina. Vai, não. E o certo era nós jogar. Não, vai, olha. Piscina. Além daquele ganho de você no cu mágico. Eu lembro, é verdade. Então pode empurrar ele. Faça as honras. Faça as honras. Faça as honras. Vai, vai, mano. Toca carteira. Ah, não. Eu não tenho nada a ver. Toca carteira já. Ah, não. Não. Eu ganhei do seu. Sai, eu não tenho nada a ver. Pega Sky. Pega Sky. Pega Sky. Não vai todo mundo. Vai. Vai Sky. Vai você também. Não foi não. Não tinha nada a ver com isso. Mano, eu não tive nada a ver com o que você perdeu. Agora só falta o Vitão. Mano, não Vitão. Vai Vitão. Vai Vitão. Eu vou... Vitão. Vitão. Pega ele Gui. Pega ele Gui. Cartento. Cartento. Toca carteira. É rapaziada. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado desse desafio. Eu não sabia que ia tanto carrinho assim, tá ligado? A próxima vez eu vou comprar mais carrinhos e vou chamar a rapaziada pra participar do vídeo. Mano, se vocês curtiram essa nova pista Hot Wheels, mano, deixa nos comentários aí, mano. Eu achei nervoso. Carrinho maçã, mano. Nossa, mano. Será que ele vai também, mano? Ui. Bom, rapaziada, então o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, mano, do carrinho da Hot Wheels, eu peguei até dessa caixinha nova, mano, porque eu queria mais carrinho pra brincar aqui. É... Vai ter esse próximo racha aqui, mano. Aguarde esse vídeo que eu vou fazer com todo mundo aqui da casa. E é isso, mano. Se vocês quiserem que eu monto mais pistas do Hot Wheels, mano, porque essa pista aqui dá pra montar. Ah, sabe o que tem mais? Tem a pista abandonada no quarto do Renato, mano, que ele deixou no quarto dele só pra decoração. E eu vou pegar essa pista dele pra montar a caminha. Se vocês querem, mano, se vocês querem esse vídeo, já deixa nos comentários aí que eu vou pegar a pista dele pra mim, mano. Eu vou tipo... Vou montar minha mega pista, tá ligado? Se vocês querem esse vídeo, deixa nos comentários, amor. Então é isso, valeu, falou e fui.